Fala galerinha! Beleza? Pode ir aqui na área com mais um vídeo para o canal. Dessa vez trazendo aqui para os nossos guias, Mists of Tirna Sight. Os nossos guiazinhos de masmorra. E para vocês verem como é o negócio, às vezes até de DPS a gente consegue um grupinho. Eu gosto de testar todas as facetas da classe, para não ser um jogador limitado, apesar de ser healer a minha main spec, não quer dizer que eu não jogue de tanque, que eu não jogue de DPS também, até para ver até onde o nosso amigo druida está indo nesta expansão aqui. Então galerinha, sem mais delongas, vamos começar. Aqui se tem alguém do pacto do mapa aqui, consegue abrir isso aqui, Night Fae. Aí tu dá uma matalhada, se não tiver ninguém tu vai ter que ir matando os mob. É, não estamos tão mal assim não, gente. Bom, gente, aqui o primeiro chefe, na verdade são dois. Temos um carinha controlando o outro. Ele vai dar esse raio na frente dele aí. Fique longe dele. Vai botar essas coisinhas no chão. Fique fora delas. Depois que tu quebrar o encantamento da árvore gigante ali, ela vai te dando uma mão aí contra o nosso amigo aqui. Ele aleatoriamente vai ficar atacando o putário que tinha alguém, tá? Essa pessoa tem que ser curada. Olha, ele dá fear. Aí não tem muito o que fazer. Tentar estar numa região com menos concentração aí de coisas no chão. Eventualmente ele recupera o controle do amigo ali. E era isso, gente. Agora vem esse labirinto aqui, tá? Ah, se tu não sabe como fazer, não faz nada. Qual é que é a ideia por aqui? Tem sempre uma figura que é fora do padrão. O que tu pode fazer é já ficar do lado aqui, ó. Quando tu fica do lado, ativa o negocinho. Sempre aquela figura que não tiver nenhuma conotação com as outras, é a que tu tem que seguir pra abrir o caminho. O labirinto muda toda vez. E é claro, toda vez que tu errar o caminho, tu é teleportado pra entrada do labirinto. Isso lembra muito Zelda, né? Sei quem jogou Ocarina of Time vai se lembrar de algo parecido com isso. Próximo chefe aqui, gente, também temos aí algumas mecânicas, tá? Quando ela fizer isso aí, sai da frente da seta. Ela vai chutar uma bola bem na tua cara. Ó. Essa raposinha aqui, ela tem que ser eliminada o quanto antes. Porque se ela chegar no alvo, ela tem que ser caetada, porque se ela encostar, ela congela a pessoa. Depois ela vai se dividir aqui, precisa destruir a certa. Ó, pra ela voltar. Ó, raposinha. Ó, tá vindo atrás de mim. E é isso aí, gente. Essa dungeon aqui, dependendo dos afixos que tem, é bem difícil cumprir o tempo, porque ela é pra ser uma dungeon rápida. Só que com o empoderamento do resto da galera, Fortified, mais Bursting, acaba demorando um pouco mais. Chegando aqui no último boss, Esse cara aqui vai ficar seguindo vocês. Com essas... Coisas que ele joga em volta. Ele vai ficar trocando de alvo. E ele vai ter essa hora que ele vai disparar, um monte de coisa pra tudo quanto é lado. Então tem que sair de cima, logicamente. Quem pegar os parasitas aí, leva eles até o tanque. Ó, tá vendo, ó. Ó, eles vão ficar te seguindo, ó. Quando tu tá marcado, ó. Traz os carinhas aqui pro tanque. E era isso. É uma luta que não é pra ter que durar muito tempo. E não tem tantas mecânicas, assim, complicadas de se fazer, tá, gente? Dúvidas que possam ter ficado, eu deixo aí embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Deixa o teu gostei. Segue no Facebook e no Insta. Se inscreve no meu canal de investimentos. Tudo vai ser de graça. Ajuda a gente pra caramba a crescer aqui com o canal, tá? Se puder não pôr o extra, virar membro. Ajuda a gente ao cobrado. Vem acesso aos vídeos antecipadamente. Também há vídeos exclusivos. Solid State Info. PC Gamer é aqui com a gente. Entregamos em todo o Brasil. Valeu, galerinha. Um abraço.